E aí pessoal, beleza? Rima, sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para subir todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo carinho, rumo aos 600 mil inscritos. E aí pessoal, eu vou te dar uma peça nesse xadrez, enquanto esses soldados estão falando pra caralho, eu sou o L, que é maluí, então espera minha vez. Eu não sei se não for nessa parada, sabe que eu ando muito de linha, todos os movimentos a qualquer momento, eu tô matando rápido, eu sou a rainha. Eu não tô nessa, já matou, com calma eu sempre tô, é por isso que eu faço o que eu faço, pô, é por isso que eu tô aonde eu tô, porque eu também natalho aí, sabe o quanto eu te escutei, eu te vi lá. Na hora de evoluir, eu me evoluí, eu quero ver você me pegar. Vem, 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 vem! E vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu quero ver, eu quero ver! Sai, Yeah! Vamos, 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 vamos! Sabe por que você quer chegar no meu nível? Porque eu tô à frente Eu nem sei onde cê tá, guerra pra mim é indiferente Então, seja mais competente Que você pode tirar o que eu sou Não entra na minha mente É que eu sou da mente, é Sinto uma armadilha, por isso eu faço isso Por mim e pela família Que a coroa tá ali, elas vêm pra me ver vencer É por isso que eu não posso falhar Eu não perco pra você E agora me acompanhe Não manda decorada de perder na frente da mãe Então, essa é a metade idiota Porque eu tenho a placa, a mão e o HD Mudou de rota É melhor em sério, não pode crer Sou mais rápido que digo, tudo tem SSD Então, se me faltam, LSD Eu sou Michael Douglas, ou o K-Fox Mais rápido que você Falando que dá é herança Mano, cê não pegou essa parada Herderam o maldito, dono de tudo Não é ninguém, herderam de nada Pode tomar essa história Essa é a minha obra-prima Até é Césio, que é de Césio Estilo, acaro, boleias, rimas Acabando, tricidando, afitando O outro no que desejo está trabalhando O céu não tá pensando Mesmo que eu tô te pensando Falando de nacional Vou ter que ficar usando esse ano Lá fora eu começo a gaguejar Tá me entendendo? Você não vai lá pra fora Seja gagueja aqui dentro Eu sou o que eu sempre lá Tô voltando pra esse vídeo arrombado Você tá achando que eu vou ser diferente Quando eu vou sair do limite do meu estado Nunca sabe que eu sempre Você é seu pesadelo Porque você me enxerga Quando você tá se olhando dentro do espelho Não que eu seja sou inimigo Nem seu amigo Então pode par Enquanto você não se vencer Você nunca vai me superar Segundo round na casa Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima Bota a mão pra cima E... Sem parar o joio do trigo Sabe que agora eu vou dar pra nesse de rota Alguém pega o joio, o trigo Olha a massa Que eu vou fazer um bolinho de aniversário Pra tua derrota Sabe que o mundo sempre faz O CHB é esquecendo o palco E eu dei nele Na verdade vai precisar de uma vela Uma, duas, três Parece aniversário que você está comemorando E se no processo Na verdade fala de nacional Doitando pra ser morrano Só mais uma vez Dizendo para o pau As derrotas se a que a gente tá somando Uma, duas, seis Por vários números Porque agora de novo eu ganho Não, não, não 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 É questão de eu exaltar É questão de você ser a menor Pois enquanto você contique Vivendo com o inimigo Mano, você vai perder pra si só Eu não sou seu inimigo Não sou seu amigo Já você vai ptk Que pra vocês eu não sou nada A parada É que enquanto vocês me veem como monstro Eu vou continuar valendo essa equiprada Pega a vibe não Mas eu provo que o hip hop realmente é o seu caminho Tu não é maluco no pedaço mas mas menino maluquinho Ae, mas tu sabe que pra mim cê é só um sequela Mas cê vê no CDB com a cabeça na panela Ae, tu não é isso, tu não é isso, você não é isso Tudo mano, uma coisa tenho que te dizer, rapá Você, cê pode se apresentar Mal satisfação, agora cê já pode me atacar Falando do passado, que faço e agora cê tá louco Tudo né, isso tudo, eu sou tudinho Mais um pouco Panela na cabeça, tô sempre fritando ideia Mas cê sabe que agora eu conto que eu sou ativo Ele quer ser isso tudo, você é tudo negativo Ae, tu não é isso, sabe que na frente eu acelero Você é tudo negativo, meu coração é mais um deserto Vai tudo dar certo, pode falar meu aliado Mas a positividade no Brasil onde tudo sempre tá errado Então cê tem que aprender, eu não espero Tudo do flow negativo, eu rimando te congelo Mas sabe que você foi lá que tá narrativa Felicidade ou tristeza é tudo na perspectiva Mas não tem ponto de vista em uma terra onde ninguém passa a visão Tranquilidade, mano, agora é André Lívio Vou fazer um bagulho, mano, você sabe que você tem gama O meu rap é tipo arma, agora eu dou no gatilho Sabe, você falou que você é o possuído Falou que você fez pacto com quem tá no poder Eu sou o seu pai, você fez pacto comigo Vem o que eu sou disso, é pelo maldito Tá na sua pele, mano, agora eu tenho tido Toma o veredito, isso tá escrito Agora o que eu falo, você é quadra e obedece o que eu digo Sabe que é tipo uma batalha, me dá a manama que eu não paro Te chame de sasque, eu remelo essa porra Nunca vou ser seu pitaculo, eu te maro E é por isso que você fica puto Você nasceu pra ser submissão, os outros me chamam de sasque Fazer uma revolução, seu bóssimo caputo Eu tô nem pro garoto, quando o preço teme Você nunca creme, ou fala o que falta Falam que eu fiz um pacto contigo, porra nenhuma Eu nunca assinei contrato Faz do mesmo jeito, cara, é um vacilão Mano, você fala que é um sasque, você é cara muito foda Só que tudo que você faz, você faz sobe a minha direção E não é nada, liga nesse papo Deixa aqui te falar Tudo na guerra, daquilo que faz Você faz só pelo certo, senão eu vou te castigar Faz o certo, mas Sabe que agora, mano, eu faço a revolta toda Encontro você, um cientista, volta pro laboratório Me chame de direção real, tá rila da folha O que faz tudo? Não faço direito, mas esse é o traço Fala pra caralho, você é nova de oração Toro, tu fraquinho, eu sou um sasque Eu te dou um pau sem o braço Ah, tá do mesmo jeito Mano, quando eu falo, o bagulho aqui é lírico Faz que você tem o seu poder que é visual O meu poder visual não tá aqui Está no meu espírito Hoje eu não chego, você não vai entender O meu parceiro, agora você tá retardado Aquilo que você quer cortar o laço Eu quero mesmo que se foda meus laços Que me deixe fortificado Te deixe fortificado, mano Volta a princesa do Naruto Nunca aguentou nessa parada Pode vir com o meu poder visual Eu fecho os olhos, porque sem a raposa você não é nada Ah, fica pra caralho Ah, fica pra caralho Porque você é meu aliado Eu me chame de um cabalado Não te aguentar do rato E tira-se o rabão de suado Ah, vai no meu pedido Quando a vida tá chegando Só que eu tô desculado Fala que eu não sou eu, você é porra da raposa Então me explica, sabe o que que é em você É sem a porra do Suzano Ah, é por isso que você é o Zerruela A raposa tá dentro do meu espírito Só que eu te vejo com a milhela Sem a porra do Suzano O frecote quer entrar nesse assunto de novo Enquanto você não saber nem fazer um cone Com 12 anos eu já usava os altos juntos de fogo Ah, perda, Suzano Ah, perda, Suzano Sabe que eu sei que você não vai ter falha Mas se brega, vai ter falha que você tá fluindo E a sensação do outro agora é quente Sabe que o seu rio seca, ei Sabe que eu sou navegante, sou sete mares É diferente, e enquanto você estava na dor do interior Sabe que eu estava na dor que eu não vou matar a minha mente Sabe que esse cara aqui agora é muito paca Sabe que mano, esse cara é um cabaco Eu sou pirata, eu sou uma dona vinte, tipo de mar A cada porta eu sou um conto Quando eu sou um balão de caminhada Quando você está falhando o tempo Quando eu sou igual do outro, tipo de uma, não acho que eu sou nada Ei, não me bora do nosso, não Esse não é maluco, é objetivo Eu vou cumprê-lo, só vivo pelo tolo É por isso que eu estou ativo Mas, você não sabe porquê Na sua vida não vai ganhar ninguém Porque se não se preocupe, você é melhor que medo Se quer ser melhor que alguém Ei, olha que o homem que quer Sabe que agora é por isso, eu te mato Não olho no meu olho em momento nenhum Olha lá fora, eu te mato Vem, doutor Waka E mão pra cima, e mão pra cima Ei, se mamacau vai morrer Vai morrer, eu vou matar Vai morrer, eu vou matar Vai morrer, eu vou matar Eu quero ver aquele bem Vai morrer, eu vou matar Aham, 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 aham Agora é um look, mas o meu forno é o outro Meu lugar tá chato Ei, eu te falo num prato E fando um assorrado Tiro um e palo, é meio a quatro É igual a insulina E desistir, tá bom? O que eu queria te dizer Olha, é pior que confusão Ei, a gente não vai a mão do céu Mas, você acha que nós somos aqui ferro na mão? Mas por isso que eu faço meu agito Eu não canto em um ferro Mas o que eu tiro é esse, eu grito Obrigado de coração a todos Pelo apoio e pelo carinho Rapaziada, rumo aos 600 mil inscritos Deixa aqui nos comentários Top 5 ou Top 10 MCs Que você mais gosta aqui do canal Rapaziada, tamo junto É nóis, obrigado de coração mesmo Pelo apoio, rapaziada Tamo junto, é nóis, falou